Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e agora eu vou demonstrar as fases da Lua de uma maneira prática aqui com um simulador. Então aqui a gente pode movimentar a Lua, a Lua que orbita a Terra. A gente vai fazer a órbita dela completa por algumas vezes e observar o céu. Aqui em cima a gente pode ver o céu de um observador. Então o observador aqui na Terra está representado por esse carinha aqui. Esse observador vai passando o dia, a noite e ele vai vendo ali o céu, vai vendo o Sol passando por ele, a Lua passando por ele. E como que ele vai ver esse Sol, como que ele vai ver essa Lua, por que que existem as fases da Lua, é isso que a gente vai entender agora. Então eu vou começar aqui com a Lua de frente para ele. Então ele está aqui de frente para a Lua, o Sol está do lado oposto e ele não está vendo nada ali no céu. Então ele está vendo o Sol. Vamos voltar um pouquinho aqui. A noite, então a Terra gira no sentido anti-horário e aí ele vai ver o Sol nascendo no sentido horário. Ou seja, é ao contrário. Se a gente está indo para um lado, a gente vai ver as coisas passando para o outro lado. Então a Terra está girando no sentido horário e ele vai ver o céu girando no sentido anti-horário. Agora no caso do dia é só o Sol, mas se fosse a noite ele veria as estrelas também girando no sentido anti-horário devido a esse movimento da Terra, a rotação da Terra. Então ele está vendo o Sol ali e ele não está conseguindo ver a Lua. Então ele não vê a Lua, mesmo a noite ali ele não está vendo a Lua. E por que que ele não vê a Lua? Porque a Lua está sendo iluminada somente do lado oposto a ele. Então é o que a gente chama da primeira fase da Lua e a Lua nova, quando a Lua não aparece no céu. Então ela não aparece nem de dia nem de noite. Por que? Porque ela está voltada, ela está aqui e sendo entre a Terra e o Sol. Então a parte que está voltada para ele, a parte que está voltada para a Terra, nesse momento aqui, é uma parte escura, que não tem iluminação. Então ele não vai conseguir enxergar. Lembrando que a Lua não emite luz, ela não é uma fonte primária de luz, ela é uma fonte secundária, ela apenas reflete a luz do Sol. Então a gente só consegue ver a Lua através da luz do Sol, o que no caso aqui não está acontecendo. E a gente não pode confundir com o Eclipse, tá? A gente não pode confundir com o Eclipse, porque aqui como essa simulação é bidimensional, parece que está tudo no mesmo plano, na mesma linha. Mas não, na verdade ela está um pouquinho mais para cá, ela está em outro plano, não no mesmo plano. Os três corpos não estão no mesmo plano. Quando eles estão no mesmo plano, aí sim acontece o Eclipse. Então, por exemplo, se aqui eles estivessem no mesmo plano, aí a Lua estaria fazendo sombra aqui na Terra e o carinha aqui veria a Lua entrando na frente do Sol e tampando, fazendo o Sol sumir. Seria o Eclipse Solar. A gente veria ali a Lua entrando na frente do Sol, não é o caso aqui. O que está acontecendo aqui é somente que a Lua não está sendo iluminada pelo Sol na face voltada para a Terra. Conforme os dias vão passando, uma partezinha da Lua já vai sendo iluminada ali, tá vendo? Então, por exemplo, aqui ele já consegue ver um ângulo maior. A luz vem daqui e ilumina essa partezinha aqui. Essa partezinha ele já consegue ver. Então, isso se reflete no céu lá em cima, só a partezinha da Lua. E conforme ela vai se movendo ali, uma parte maior vai aparecendo para ele. Então, por isso que chama Lua crescente, porque é como se a Lua estivesse crescendo. Na verdade, é que cada vez mais o Sol vai pegando uma parte voltada para ele. Então, ele consegue enxergar mais da Lua, até chegar no extremo oposto que ele consegue ver a Lua inteira. Então, ali é a Lua cheia, quando ele consegue ver toda a face da Lua voltada para ele, iluminada pelo Sol. E aí, de novo, eles não estão alinhados, não estão no mesmo plano. Por isso que a gente consegue ver a Lua. Porque se eles estivessem no mesmo plano, seria o eclipse lunar. A Terra faria sombra aqui e aí a Lua, a gente não conseguiria ver a Lua. Mas esse é um evento raro, porque precisa ter essas condições. A Lua precisa estar aqui atrás da Terra e eles precisam estar no mesmo plano para acontecer o eclipse. Por isso que é um evento raro, né? Por isso que precisa... tem todo um ciclo, vai ter uma data específica, um momento específico, um local específico que isso vai acontecer. Esse alinhamento aí dos três corpos, que não é o caso aqui. Então, aqui nós temos a Lua cheia. Conforme vai passando os dias ali, então a gente vai vendo agora a Lua invertendo, né? A gente vai vendo o ângulo da Lua iluminado vai ficando cada vez menor. E aí a gente vê a Lua diminuindo, ou seja, a Lua está minguando. Então, é a Lua minguante, né? Ela está desaparecendo ali, ó. Por quê? Porque agora o carinha está vendo aqui, não toda a face voltada para ele iluminada. Somente uma parte dessa face aqui, né? Que a gente pode ver aqui, somente esse ângulo. E aí isso reflete no céu lá, a gente vendo ela aqui até ela chegar aqui, né? Na metade, quarto minguante, que é exatamente a metade que ele enxerga da Lua. E conforme vai diminuindo, diminuindo, minguando até chegar lá no ponto zero que a gente começou, que é quando a Lua desaparece completamente e volta para a Lua nova. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre astronomia, localização das estrelas, o equinócio, solstício, todas as constelações. Então, eu vou falar bastante de astronomia. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho